Na verdade só quero dinheiro, só quero dinheiro, só quero dinheiro Beat Negro Assim vou ganhando a vida, vida Senhoras acreditam que vão em meu trabalho dia a dia E todas as coroas roxular Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Sou Xigoló Bem perfumado, grifado, o que acontece? Bolso bem furado, o saldo não me estremece Bem relaxado, preparo o golpe de mexe Porque aparece Dona Celeste que me veste Vida boa me vicia Jantar a luz de vela ao lado com a Dona Xila Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Não trabalho pra ninguém no bar uma tequila O remédio das senhoras Vivem infelizes, só quero todas as doutoras De tão ambicioso, pego até as minhas noras Ignorando as falanças, só quero subir a conta Na verdade eu só quero dinheiro Só quero dinheiro, só quero dinheiro Na verdade eu só quero dinheiro Só quero dinheiro Assim vou ganhando a vida, vida As senhoras acreditam que vão Em meu trabalho dia a dia E todas as coroas vou chular Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Sou Xigoló Sempre perfumado Sempre perfumado O cabelo sempre aranjado De baixo pra cima Quem vai descobrir que eu sou um Xigoló, Xigoló A minha baby Ela tem a idade da sua nora Para melhor é crazy Essa é a vida que se leva agora Tu tens um homem pra lhe servir Tu tens um homem pra lhe servir Está sempre pronto pra lhe despir Feliz mulher irás te sentir Por isso que o seu dinheiro está investindo Assim vou ganhando a vida, vida As senhoras acreditam que vão Em meu trabalho dia a dia E todas as coroas vou chular Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Sou Xigoló Muito dramada, julgado pelas pessoas Essa vida é infernal Decidiram as senhoras Tiraram conta do banco Fiquei sem mola Me levaram caro Inclusive a minha roupa Pensei que fosse o tal No final dei-me mal Pensei entender Ver que comigo foi brutal Escorraçado intencional Não tenho mais saída Nessa reta Abre esmal Prejudiquei a minha vida Não, 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 não Mas comigo não funciona assim não Na verdade eu só quero dinheiro Só quero dinheiro Só quero dinheiro Assim vou ganhando a vida, vida Senhoras acreditam que vão Em meu trabalho dia a dia E todas as coroas vou chular Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Sou Xigoló Assim vou ganhando a vida, vida Senhoras acreditam que vão Em meu trabalho dia a dia E todas as coroas vou chular Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Eu sou um Xigoló, Xigoló Porque eu sou um Xigoló, Xigoló Xigoló, Xigoló Xigoló, Xigoló Xigoló, Xigoló 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 Xigoló